O Colégio Politécnico da UFSM promoveu uma feira que aproxima ainda mais os seus alunos do cotidiano universitário. É a quinta amostra interdisciplinar do ensino médico, ocorreu entre a terça e a quarta-feira dessa semana. Áreas como ciências, artes, matemática e sociologia foram temas de estudo dos alunos. O objetivo da amostra é acostumar os estudantes do Colégio Politécnico à rotina de pesquisa acadêmica. Eles desenvolvem esse processo de pesquisa, desenvolvem um projeto, executam ele e aí na sequência a amostra, esse evento é um dos resultados. Então é um momento onde eles expõem para o público todo o processo da construção que eles realizaram. Além de ampliar o conhecimento dos estudantes a respeito de temas menos explorados pelos currículos do ensino médio, a pesquisa científica já nessa fase diminui o descompasso entre a rotina do colégio e da universidade. Muitas das pessoas que fazem o ensino médio vão para a faculdade, chegam lá e precisam ter esse conhecimento e não conseguem produzir alguma coisa. E a gente já tem isso, a gente já tem essa matéria desde agora e quando chega lá com certeza ajuda bastante. A gente acaba tendo um conhecimento muito maior sobre os assuntos e além disso já nos prepara para a vida acadêmica, que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto